E aí galera, vou trazer para vocês aqui a demonstração de mais uma modificação do Ryzen Agora a nova Jeffersons, que é o bairro Jeffersons aqui retexturizado Quando você inicia um novo jogo, aqui ó, né, você já viu o nome ali Jeffersons Aqui esse bairro aqui, ó, eu acho que ele modifica uns seis quarteirões É a maior modificação já feita pelo Ryzen, né, que imita ao estilo do projeto Insanity Essa retexturização, e eu vou começar demonstrando de noite, antes que eu esqueça, né, para vocês verem Que o tamanho, né, da iluminação aqui, da dimensão do mapa é gigantesco Como essa iluminação de casas, ó, que ficou muito bonita Eu vou passando aqui, ó, aí vocês vão ter uma noção Eu acho que são seis quarteirões, ó, um, dois, três, quatro, cinco E mais essa pracinha aqui, contando com, vamos deixar seis aí, ó Gigantesca, né, então a noite a gente já vê que tem a iluminação das casas direitinho Tá, ficou muito bonita As janelas tudo acesa, ó Olha só que top, hein Muito grande, tá Então ele utilizou algumas coisinhas aqui do, 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 do Key Ria E também do Ezequiel, e também do AlanRC, né Texturas que ele utilizou, postes, objetos Tá, então, olha aí que bonito, ó Lembrando que o meu INB Series é o SA DirectX Antes que fiquem perguntando aí O do, que põe os efeitos lá de postas de água e tudo mais, ó Então, ó, o mapa é muito grande Eu vou tentar demonstrar aqui o mais rápido possível, tá Vamos colocar logo de dia Aqui o O mapa aqui de dia Pra vocês verem Então, quando vocês iniciam aqui na Na No beco Que aqui é o bairro Jeffsons Laya Jeffsons Bairro Jeffsons Você já vê que tá totalmente diferente Caso você tenha alguma outra modificação que altere Isso aqui que eu já compartilhei todas as modificações Tem uma lá que, se eu não me engano, se chama Jeffsons também Mas ele altera só esse beco assim, ó Com essas madeiras assim Vocês removam, caso vocês já tenham E também tem uma outra modificação que altera um outro quarteirão Lá pra frente lá do mapa lá Vocês removam também, tá Pode acabar dando incompatibilidade Então, olha só Projeto tá perfeito esse estilo aqui, ó Tá Bem ao estilo do Projeto Insane Porque quem criou o Projeto Insane Foi o Ezequiel mesmo Então é dele Essa ideia é dele Eu vou chamar de Projeto Insane Que é como eu sempre chamo Essas retexturizações aqui É eu mesmo que inventei esse negócio aí De chamar de Insane Só para poder tá identificando O tipo de texturização nova, ó E olha só Buraco, rachaduras no chão Vegetação nova Sujeiras Props Tudo 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 que você pode pensar tem aqui, ó Madeira espalhada Lixo Tudo E tá tudo bem rústico Bem As coisas aqui são bem detonadas As casas aqui, ó Velhinhas, tá Não tem nada novinho, não Isso dá um ar bem mais realista no jogo As paredes com pichações Todos esses objetos de lixeiras São objetos dinâmicos agora, tá Olha, tem muita coisa para ser mostrado Tem vários anões de jardim espalhado pelas casas Tá Essas casas aqui que estão Retexturizadas, novas Também irá aparecer em outros locais Fora desse projeto aqui Dessa Jefferson, tá Como, por exemplo, na Grove Street Vai aparecer algumas casas dessas Texturizadas lá também Então, provavelmente Como, por exemplo O Grove Street Insanity Pode acabar bugando Se você colocar Este mapa junto com A Grove Street Insanity do Ezequiel Vai bugar as casas Então, tem muita coisa aqui As texturizações são bem Focadas mesmo No realismo Tá As casas com novos objetos Textura Objetos ali No cenário Ali Ar-condicionado Texturização Em alta definição Tá Eu vou tentar o mais rápido possível Algumas casas Vão ter pichações Aqui, ó Paredes novas Aqui com Com portas Tá Essas madeiras Aqui, como eu sempre digo Em meus vídeos Quem me acompanha aí, ó Muito bonito Esse efeito de rachado Buraco Textura de De rachadura Você vê que é madeira mesmo Não é apenas uma Uma simples texturas Com Com a parede invisível 3D Aí, só pra Só pra enganar Não, aqui você vê que A grossura da madeira, né Você vê que ela é Tá aí, ó E uma coisa interessante Que ele fez aqui, ó Ele modificou A Por exemplo, ó Esse muro com essa madeira Só vem até aqui, ó Daqui, ó Já vem um tapume Aqui de madeira Tá vendo? Que Que ele tampou Pra dar outro realismo Aqui, ó Na casa, ó Fica bem legal Olha só Esse Eu acho que isso aqui É um portão amarelo De madeira Tá até amassado Ali em cima O portão Né Com tapume Aqui, ó As grades Até um detalhezinho Aqui que eu vi, ó Buraco na grade, ó Tá vendo o buraco aqui, ó Ele fez também Tá vendo? Então Ele concentrou Em muitos detalhes, tá? Não sei se é possível Quebrar isso aqui, mas Tá muito concentrado, ó Essa parede aqui De tijolos, ó Metade pintado de branco Outra metade Não A parte de baixo De tijolo vermelho Em cima concreto Tá? Esses objetos dinâmicos Olha aqui a parte do portão, ó As pinturas Ficou muito bonito, ó Tem até um carrinho novo aqui, ó Que eles são objetos Né? Acho que é do GTA V Esse carrinho aqui, ó Muita coisa veio do GTA V Objetos, ó Tá vendo? Dinâmico As latas de lixo Interagem com você, ó Outras latas de lixo Até essa grandona aqui, ó Que é a mais pesada Dá pra mover ela Tá? Eu já movi, ó Eu movi uma Essa daqui não tá saindo do lugar Mas tem umas dessas daqui Grandona aqui Dá pra mover Que eu já movi, ó Tem uns três modelos diferentes Aqui no cenário de sacos de lixo Né? Tem esse branco aqui O preto aqui Se eu não estiver enganado Eu acho que eu vi três modelos Olha o piso, ó Cheio de sujeira Aqui nas calçadas Ruas novas Bem diferenciadas, ó Com Cada canto da rua Vai ter uma coisa diferente Aqui tem essa poça aqui Aqui tem essa poça aqui de água Aqui de lama Não sei Aqui já tem um buraco aqui Que é uma tampa de... Talvez de bueira Ou alguma reforma que foi feita Tá vendo? A textura sempre variando As rachaduras Setas Essa seta aqui não era pra estar aqui não Virar a direita Aqui tá certo Essas daqui estão certas Variando, ó Olha a variação Está muito bonita As ruas Ficou muito legal Aqui, ó Meio fio todo detonado E depois ficar direitinho Hidrante Novo Aqui a rua também Com um buraco aqui, ó Então o trabalho Está muito bem feitinho, hein Está muito Feito Está gigante, hein Gigante mesmo Olha a sujeira aí, Ada Muito Muito bem feito mesmo Até essa... Eu havia comentado Nos vídeos anterior, né Numa outra modificação Que ele havia feito Desse mapa Que ele não havia Modificado esses arbustos Está vendo? Agora é os arbustos De estilo GTA V Você vê que ele está Mais redondinho Não é aquela coisa quadrada Igual o de Sanders normal, ó Tem até uns... As folhinhas saindo Pra cima aqui A adaptação Ele fez também Né Um sofá velho ali E vamos tentar ver Mais coisa aqui, ó As caixas aqui Novas Objetos dinâmicos A igreja também Muita coisa pra ver Muita coisa, ó Pichações aqui Nas paredes De GTA V, ó Deixou bem cara De GTA V mesmo Um carro aqui Coberto Aqui com Com a lona Uma rampa Aqui pra gente Fazer um Instant Jump Ó Tudo muito bem Texturizado Muita coisa Pra Pra se fazer, né É Aos pouquinhos Aí A gente vai Completando aí Pelo menos Los Santos, né É uma pena Que o pessoal Não se ajunta, né Pra fazer um trabalho Desse Gigante Pelo menos A Los Santos Inteira, né Porque deve dar um Trabalhão Isso aqui Ele tá fazendo Porque ele gosta Mesmo Porque o negócio Fica bonito Olha essa calçada Com esse meio Fio aqui Amarela Ó Como fica Bem realista, né E varia As texturas Do piso Do chão Olha esse Quarteirão Como tá bonito Não tem como Repetir O jeito Que é feito Pelo jeito Que é feito Não tem como Ficar repetindo Aqui a continuação Do beco Mais Pichações Grafite Alguns foram Pintados Por cima Com tinta Ó Aqui Que legal Também Reutilizou Algumas Das pichações Que ele havia Utilizado Aqui Nas paredes Bem legal Olha o buraco Que legal Opa Olha que legal Essa parede Como ficou Esse efeito De esses buracos Faltando tijolo Fica muito legal Isso Ele sai do padrão San Andreas É assim É assim que tem Que tem que ser Até aqui Nas paredes Das casas Ele colocou Afundadas As telinhas Tá vendo Pra parecer Que tá bem Mais realista Tem os postes De luzes Novos Alguns postes Novos Que eu acho Que é o do Alan RC Lá Aqui tem um Outro beco Com marcas De pneu Caixas Buracos Nossa É muita Coisa Pra se ver Muita coisa Cada casa Tem o seu Próprio estilo Tá Então Como eu tava Dizendo No início Essas casas Aqui Essas mesmas Casas Aqui Os autores Reutilizaram Elas Pra Completar Algumas Partes Do mapa Que nem Lá Na Grove Street Então Vai aparecer Alguma Dessas Casas Aqui Nova Retestorizada Lá Perto Da Grove Street Lá Tá E Outros Lugares Também Olha Sujeira Aí Esses buracos De poça De lama Na onde você fala Que isso aqui É GTA Sandras Aquele Quarteirão Lá Do GTA 5 Lembra Uma das missões De GTA 5 Tem até um Deixa eu ver Se é o Easy Aqui Aquele cantor De hip hop Easy Que é o Rider O bonequinho Ali Do Ezequiel A lona Caindo Do telhado Aqui Fica bem Legal Nessas Lonas Estilo GTA 5 Lona Azul Galão De Gasolina Mais Grafites E pichações E o Muro Caindo O Muro Tá Até Caindo Muito Bonito Ficou Muito Bonito E gigantesco Gigantesco Mesmo Aí vem Pra cá Olha onde É que eu Já tô Seis Quarteirões Equivalente A seis Quarteirões Editado E se Empolgou Ah Esse lixo Grande Que dá Pra mover Eu já Movi Eu sei Que dá Porque eu Movi Essa Bosta Eu Movi Isso Aqui Não tô Ficando Doido Teve Um Desse Aí Que eu Mexi Mandar Com Veículo Aqui Pra gente Ver Como é Que fica Aqui No Mapa Mas Eu Tô Cismado Que Caramba Esse Aqui Tá Preso Calma Eu Sei Que Eu Mexi Tem Uns Aí Que Tá Solto Do Chão Caramba Será Que eu Tô Ficando Doido Aqui É A Pracinha Que Foi Remodelada Também Olha Ficou Temos Carros Amassados Aqui Você Vê Que Nas Calçadas Tem Uns Objetos De Sujeira Espalhado Pelas Calçadas Também Aqui Um Saquinho Aqui Uma Garrafinha Amassada Ali Tá Vendo Ele Procurou Variar Os Objetos Fica Mais É No Meio Das Plantas A Sujeira Acho Que O Vento Assopra Se Enroscam Nas Plantas As Latinhas De Sujeira Muito Vão Deixar O Link De Download Direto Na Descrição Aí Tá Como Sempre Se Vocês Quiserem Entra No Meu Canal Vai Nas Play Liste Modificação De Mapa Lá Acho Que É Bem Mais Fácil Você Poder Encontrar As Coisas Que Eu Separa Tudo Por Play Liste Adiciono Nas Play Liste Tá Aí Vocês Vão Ver Todas As Modificações Que Eu Já Compartilhei Aqui Tem Tem Um Tem Um Mercadinho Aqui Que Tá Legal Tem Um Becozinho Pequenininho Aqui Esse Mercadinho Eu Juro Por Deus Que Eu Tinha Movido Uma Um Um De Esse Ó Ó O Tanto De Lixo Que Tem Aqui Ó Pessoal Joga O Lixo Colchão Os Vergalhão Aqui Ó Esse Lugar Aqui Tá Legal Máquina De Lavar Muito Muito Legal Fica Muito Bonita A Ambientação Né Depois Eu Vou Mostrar Um Negócio Pra Vocês Tá Como Eu Disse No Inicio De Novo Pela Terceira Vez Tome Cuidado Quanto As Modificações De Mapa Tá Tem Que Usar O Mod Loader Tá Vocês Utilizam O Mod Loader Pra Carregar E Cadê Grafite Aqui As Paredes Aqui Portãozinho Azul Aqui Novo Também Que eu Não Tinha Visto Essa casa Muita casa Cada casa Tem as suas Características Olha só De cima Como fica Bonito Aqui Já tem Um Anão Esse Sacazinho azul Aí Estapume Aqui Já Tem Um Veículo Ali Dentro Da Garagem Coberto Com a lona Azul Cada Casa Tem Que Ser O Estilo Né E Você Vê Que É Tudo Detonada Elas Tudo Destruído Né Ninguém Zela Por Nada Incompensação As Texturas De GTA Sanders Olha 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 Sandras Que Camada Jogar Olha Que Diferença Tá Claro Desse Jeito Porque Eu Ajustei O NB Series Aqui Para Poder Trabalhar Com Essa Nova Texturização Para Demonstrar Para Vocês Para Não Ficar Tão Escuro Né Porque Tem Que Modificar A Iluminação Aqui Do Cenário Então Deixei Mais Bueiro Nem Nem Todo Lugar Que Tem Em Pontos Estratégicos Tem Bueiros Ele Trabalhou Nas Calçadas Aqui Também Sempre Variando As Estampas De Bueiros Tá Vendo É Que É Muita Coisa Para Se Ver Aqui Aqui Esse Local Aqui Também Está Bem Legal Né Aqueles Piso Lá Do GTA 5 Mesmo Aos Pouco A gente Vai Modificando As Casinhas E Por Aí Vai Eu Vou Deixar Para Vocês Verem E Aqui Eu Cheguei Naquele Beco De Novo Que Dá Volta Nesse Quarteirão E Sai Aqui Sacos De Lixo Sujeira Tá Eu Então Tem Uma Modificação De Mapa Que Altera Que Essa Parte Também Ó Eu Já Compartilhei Também Vocês Olhem Aí Que Eu Não Me Lembro O Nome Como É Que Tá Mas E Deludio Nome Desse Local Aqui Vocês Tem Que Remover Para Poder Utilizar Essa Modificação Aqui É A Parede Aqui Com Os Graffitis Da Ona Que Altera Essas Casinhas Tá E GTA Sandras Original E É Isso Aí Acho Que Eu Vou Deixar Para Vocês Verem Um Respa Para Vocês Explorarem Porque É Muita Coisa Para Se Ver Ficou Gigantesco Muito Grande Tá Então Deixa Eu Deixo Na Grove City Para Vocês Verem Ó Aparece As Casas Aqui Em Outros Locais Tá Vendo A Casa Aqui Tá Não Só Aqui Como Aqui Também Então Se Você Inventar De Colocar A Grove City Incense Vai Bugar Tudo Cadê Vai Substituir Ele É Diferente Né Ó As Casas Ficam Com A Textura Branca Mesmo Se Eu Aumentar A Prioridade Ou Diminuir Vai Bugar Se Não Bugar Daqui Bugar As De Lá Tá Então Vocês Tem Que Ir Testando Tem Que Ir Testando Ó Vamos Vamos Fazer Aqui Um Um Teste Aqui Com As Modificações Aqui Que Eu Vamos Ver Que Vai Dar Isso Se Carregar Também Né Meu Pacote De Textura De GTA 5 Mais Alguns Mapas Que Já Foi Compartilhado Pelo Ryzen O Que Rei Até A Michelle Works Também Já Fez Algumas Bem Ao Estilo Coloquei Tudo E O Meu Pacote De Texturas Ó Já Consigo Ver Bem Melhor Aqui Bem Melhor Do Que Originalmente Tava Né Aqui Aquela Quadra De Basquete Lá Ó Tá Vendo Bonitona Também Ó Tá Vendo Eu consigo Utilizar Aqui A Outra A Outra Área Aqui Do Mapa Ó Isso Aí É Tudo Eu Já Compartilhei Pega Playlist Lá Modificações De Mapa Que Tá No Meu Canal E Você Vai Ver Tudo Ó Vídeo Por Vídeo Tá Vendo E Aos Pouco A A Vai Completando Aí A Pelo Menos Los Santos Né Aqui A Frente Faltou Essa Rua Aqui Ó Nossa Frente Nova Aqui Aqui É Onde Já Estava Né Tá Tudo Ok Vegetação Nova Tá Vendo Quadra De Basquete Ele Pegou De Boa Fora Que Ainda Tem Aqui Um Alguns Outros Locais Outras Aqui Alterou Também As Texturas Das Casas Aqui Ó Tá Vendo Como Eu Havia Dito Outra Modificação Aqui Ó Olha Aí As Texturas De GTA Sandras Andres Originalmente Que São Ruins Pra Trabalhar Com Essas Configurações Ó Aqui A Área Da Que A Michele Havia Feito Né O Pequeno Beco Zinho Também Tá Aqui Tem Que Lembrar Eu Coloquei Quase Que Tudo Já E Também Checking Bells Alguns Alguns Mapas De GTA 5 Que Misturei Por Aqui Também Fiz Uma Mistureba Doida Aqui Aqui Também Ó Pessoal Vai Reconhecer Também Ó Né Até O Do Acho Que Vai Ter Aqui Alguma Coisa Por Aqui Também Uns Prédios Que Eu Deixei Aqui Também Aquele Prédio De Construção Lá Que Ezequiel Fez Lá Uma Das Últimas Modificações Que Ele Havia Feito Olha Aqui Ó Né É Que Como Eu Ativei Agora Eu Tenho Que Carregar Um Novo Jogo Para Poder Aparecer As Coisas Aqui Ó Né Eu Teria Que Sair Aqui Ó Que Eu Ativei E Iniciar De Novo Um Jogo Para Poder Carregar As Coisas Certinho Né Os Script Cleo Audio Tudo Do Cenário E Isso Tem Que Testando Um Por Adiciona Olha Funcionou Beleza Deixa Adiciona Outro Mapa Funcionou Beleza Adicionou Travou Remove Põe Outro Diferente Assim Até Ver Os Que Dá Certo Os Que Não Entram Em Conflito Com As Texturas Né Se Você Manjar Você Até Consegue Colocar Os Que Tiver Dando Conflito Entre Texturas Para Eles Funcionarem Juntos E Eu Esqueci De Ver Um Negócio Agora Que Eu Lembrei Mostrar Para Vocês Fazer A Demonstração No Bairro Lá Que Agora Que Eu Lembrei Deixa Eu Só Ver O Prédio Do Ezequiel Rapidinho O Mapa Está Funcionando De Boa Aqui Olha O Prédio Já Carregou Tá Vendo Carrega Os Objetos Olha Só Que Bonito Olha Só Que Bonito Ó Ó Ó Pessoal Trabalhando Os Maquinário Prédio Tá vendo Tudo isso Eu já compartilhei Tá tudo aí Acha a playlist Lá Os prédios De Eu acho Que eu esqueci De ativar Os Os Prédios De GTA 5 Aqui Ó Ele Altera Também Ó Aqui Ó Os Prédios De GTA 5 Que a Michelle Compartida Um monte E outros Autores Também Ó Esse Esse É Outro Aqui Também É De Tem que Carregar É Rapidinho Tem Tem Nada Rapidinho A gente Carrega Toda vez Que carrega Que ativa A modificação De mapa Tem que carregar O jogo Se não Chega uma hora Que você chega Perto do estabelecimento Ele trava E ele Funciona Que eu Já testei Tudo Quer ver Carrega Tem Tem Coisa Para carregar Em Pac De Carro Textura Veículo Vegetação Modificação Modificação De mapa Tem muita Coisa Para carregar Cadê Até a Praia Aqui Da Michelle Aquela Praia Fudidona Gigantesca Tá aqui Também Funcionando Os Prédios Ali O Longbank Tá demorando Para carregar Tá até Transparente Tem coisa Para caramba Aqui Deixa eu ver Se bugou Isso Aqui Ah Bugou O Longbank Subiu Isso aqui Eu não tinha visto Não Entrou em conflito Deixa eu ver A prioridade Calma Aí Eu não vi 49 A Jefferson Tá 50 Prioridade É Jefferson Tem algumas Coisas Que tem Que ir testando Tá vendo Então se eu quiser Manter tudo Direitinho Eu tenho que Remover Esse lowbank Só o prédio Tá tudo Separado Por pastas Textures Pelo menos As texturas De GTA 5 Que eu compartilhei Dá uma ajudada Na iluminação Das texturas Originais Aqui Aqui É o Tequila De GTA 5 Que eu já Compartilhei Com vocês Um monte de coisa Que eu compartilhei Aqui com vocês Tá aqui Já me pediram Pra me montar O pacote Mas é treta Fazer tudo Funcionar Não dá pra me montar Um pacote Com tudo isso Aí Que o pessoal Vai compartilhando E mandando Mais coisa E fica Fica faltando Objetos No cenário Até aquele Da rosquinha Lá de GTA 5 Aqui Gigante Tá aqui Também E por aí Vai Os De San Fierro E Las Venturas Também estão lá E o que Eu queria Demonstrar Era Na chuva Lá O mapa Novo Onde Cadê Não A chuva Né Só que Eu tenho que Desativar Aqui Pra poder Aparecer A água Certo Isso aqui Ó E é Lá Na Grove Street Lá Até A pista De skate Nova Tá aqui Ó Eu já Compartilhei Tudo Que tá aqui No meu GTA Eu já Compartilhei Tudo Não adianta Vocês ficaram Pedindo Que já Tá tudo Aí No meu No meu No canal Do Youtube Aí Já Compartilhei Tudo Se você For novo E estiver Chegando Aí Tá tudo Aí Olha As playlists Lá Ó Vocês Vão Ver E olha Aí Ó Isso De dia Né Fica Fica Bem legal Né Se eu ativar O que acontece Ah Ele tira O efeito Da água Né Mas fica Legal Fica Bem realista Tá bem Realista Olha aí E é isso aí Galera Beleza Então Link de download Na descrição Sempre Sempre Tomem Cuidado Ao instalar Os mapas Aí Vai testando E removendo Pra vocês Poderem Ter um Pelo menos Ambiente bacana Pra poder tirar Suas Prints Né No GTA San Andreas Como é que eles podiam Se ajuntar Né Todo mundo E fazer logo Um Projeto Gigantesco Insano Aí Pra pessoal Aí logo Né Que legal Né Muito bonito Muito bonito Né Então Fui Tchau